Então hoje nós vamos fazer aqui agora as orientações, eu vou dar as orientações em relação à nossa atividade avaliativa de português, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Nós temos aqui um texto, vou fazer a leitura do texto, falando sobre a geração do celular. O uso do celular é considerado, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela aqui, deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. É melhor, né? Principalmente para quem está no celular. O uso do celular, o nome do título do texto é geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados. Em frente ao computador ou no celular, em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento, e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contatos com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como o bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até aos adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem ao mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo olho no olho. São situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Esse texto foi escrito por uma aluna, Ináez Soares Silva, da Escola João Moreira Barroso, em setembro de 2017, foi adaptado pelo professor Maurício Araújo. Na questão de número 1, está perguntando qual é o assunto do artigo de opinião. Esse é um artigo de opinião. Nós estudamos sobre esse tipo de texto, esse gênero textual. E sobre o que esse texto está falando? Ele tem um assunto que está sendo falado nele. Qual é esse assunto? Segunda questão, a finalidade do texto. Por que o texto foi escrito? Com que intenção? De informar, letra A, informar os avanços da tecnologia. B, apresentar dados históricos sobre as redes sociais. É isso que o texto está trazendo? Essa informação? Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Ou informar a importância do celular na comunicação. Então, você vai assinar lá com um X ou circular a questão correta. Está mostrando por que esse texto foi escrito. Qual a intenção do autor quando ele escreveu esse texto? O que ele queria passar para o leitor? Três. Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento? Esses aplicativos de relacionamento, pessoal, é o WhatsApp, que você se relaciona um com o outro. Facebook, Instagram. Ah, está falando sobre os usuários do celular. Esses usuários, eles estão passando todo, todo o seu tempo livre nas redes sociais. É isso que o texto está falando? Ou está falando que os usuários usam o celular excessivamente, usam muito, por muito tempo o celular. Ou está dizendo, na letra C, que os usuários usam todos os dias o celular, mas conseguem limitar o tempo que eles passam nas redes sociais. Então, eles falam assim, não, vou ficar só dez minutinhos aqui nas redes sociais. É isso que o texto está falando? Que eles conseguem limitar o tempo? Ou que está dizendo que eles usam as redes sociais para se relacionar só, para se relacionar amorosamente. Então, como que eles estão se comportando de acordo com o texto, de acordo com a autora, né? Esses usuários de celulares. Então, você vai marcar a letra X. Quarto, há uma opinião da autora em... Aqui eu tenho quatro frases que estão no texto. Qual dessas frases está mostrando a opinião da autora? O que ela pensa a respeito desse assunto? Então, na letra A, está dizendo que o uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros? Essa que é a opinião da autora? Ou a opinião dela é que as especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas? Ou ela está dando a opinião dela quando ela fala que adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos? Ou letra D, quando ela fala que Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas? Então, qual frase que ela dá a opinião dela? Algo que ela pensa que ela acha. Quinta questão. No trecho, e sim, ficam vidrados o dia inteiro? Essa expressão grifada significa o quê? Ficam vidrados. Ficar vidrado é passar muito tempo no celular. É ficar bastante tempo no celular, na internet, e isso causa problemas de visão. É ficar vidrado significa que pode prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. Ou ficar vidrado é ser obrigado a usar o celular. Então, qual dessas... Essa expressão, o significado dela está em qual dessas alternativas? Questão de número 6. A tese que a autora Inaê Soares defende está em... Então, ela defende uma tese. Ela fala sobre a geração celular, ela está explicando sobre o celular, o uso do celular, e o que ela defende? O que ela acha que é preciso ser feito? Então, ela defende que os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim, ficam vidrados o dia inteiro? Ou é a defesa dela é que as crianças estão passando horas no seu tempo livre em frente ao computador, ou no celular em jogos, que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros? Ou que as pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real? Ou que seja na praça, na rua, com os amigos, até mesmo no trabalho, as pessoas estão ali no celular. Então, qual dessas frases que, de acordo com o texto, é algo que a autora está defendendo, que é o ponto de vista que ela defende? O ponto de vista dela, o que ela acha dessa geração celular e o que precisa ser feito? Sétima questão. Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo celular? Então, a gente viu lá que na geração celular usa-se muito o celular. Ok. E o que a autora fala para mudar essa situação? Para diminuir esses problemas que são causados pelo celular. Então, letra A, que a gente tem que incentivar as crianças, adolescentes, adultos, a se desconectar desse mundo, para conectar com o mundo real. Ou ela propõe que a comunicação, nessa frase, está propondo uma solução? A comunicação que prevalece a virtual, a prática de boas atitudes, humanas como bom dia, por favor. Por favor, nessa frase aqui, está propondo uma solução para o problema do celular? O que veio para aproximar acabou afastando. Está trazendo uma solução essa frase? As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. Nessa frase também, está trazendo uma solução? Então, qual dessas frases que temos no texto que traz ali uma solução para diminuir ali o problema causado pelo celular? Na questão de número 8, era a diferença ali sobre o mal com U e mal com L, né? Então, aqui, eu tenho quatro frases que é para você substituir o mal com U, o bem, né? Ou as palavras, por mal com U ou mal com L. Então, quando que eu uso mal com U e quando que eu uso mal com L? dá uma olhadinha lá na postila. Quem tiver com dificuldade, vou só pegar a página certinho aqui. Acabei esquecendo de pegar aqui, mas rapidinho. Página 41, tá? Lá na página 41, quem tiver dificuldade. Então, assim que Carlos chegou, começou a chover. Eu vou falar mal, porque todas elas você vai substituir por mal, você só vai ter que saber se é mal com L ou mal com U. Então, você vai reescrever a frase dizendo mal, Carlos, chegou, começou a chover. E se mal é com L ou é com U? Manuel está bem de saúde. Manuel está mal de saúde. Mal com L ou mal com U? Letra C, você escolheu um bom momento para vir aqui. Você escolheu um mal momento. Esse mal que substitui bom, é com L ou é com U? Fábio escolheu bem a roupa para hoje. Fábio escolheu mal a roupa para hoje. Esse mal que substitui o bem, é com L ou é com U? Reescreva a frase completa e só substitua ali o bem, bom e assim que por mal com L ou mal com U. Questão de número nove, interjeições. O que é interjeições? São as palavras que expressam ali uma emoção, uma ordem, né? Algo que você está sentindo. E tem aqui a cruzadinha, algumas já estão, já está, já tem algumas letras para facilitar, né? E aqui, por exemplo, quando eu sinto dor, né? Para expressar a dor. Qual é a palavra que a gente utiliza? Para expressar um desejo, né? Para expressar espanto ou nojo. Uma advertência, né? Um período de silêncio, quando você está com dúvida. Ou expressar felicidade e alegria. Vou mandar no grupo, assim que finalizar essas orientações, vou mandar o slide com alguns exemplos de interjeições. Nós fizemos alguns jogos e os exemplos de interjeições, tá? E aí, por último, a questão de número dez era para relacionar os advérbios com o sentido expressado nas frases abaixo. Então, quando eu digo que ela está rouca porque gritou muito, esse muito está indicando ali modo, tempo, dúvida, intensidade ou lugar. Quando eu digo que nós viajaremos hoje, o advérbio hoje está indicando modo, tempo, dúvida, intensidade ou lugar. Rapidamente, a cidade e talvez. Então, todas essas palavras grefadas estão representando que sentido e com que sentido ela está expressando ali nessas frases. Eu vou interromper aqui, vou abrir o áudio para ver se vocês têm alguma dúvida, ok? Ok. O prof, eu estou com dúvida em alguns, em alguns, em algumas interjeções da cruzadinha. Tá, eu vou mandar o, 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 o slide no grupo, a gente fez, eu não sei se você estava nessa aula. É, vou mandar o slide no grupo da aula que a Prodeu e aí vocês podem estar consultando, tá? Eu estou com a dúvida naquele lá e na 1. Na 1? Sobre o que que o texto está falando? Qual é o assunto desse texto? Aí é a interpretação. Ah, tá. Não pode dar muitas dicas senão eu dou a resposta, tá? Ó, as interjeições, nós temos alguns exemplos, vou colocar da apostila e daí eu vou mandar umas outras que eu coloquei, lá na página 66. Então, a apostila, anotem aí, página 66. E aí nós temos algumas interjeições da página 66 até a 69. Mas eu já vou mandar aqui no grupo, já está no grupo, né? Mas eu vou mandar novamente para ficar mais fácil para vocês realizarem. Ok? Eu fiz até uma revisão na sexta-feira. Deixa eu só interromper a gravação. Daí...